A Volvo vai fabricar no Brasil o maior ônibus do mundo. A empresa vai fabricar o Grand Arctic 300 por aqui. Este articulado é o maior do mundo, com 30 metros de comprimento e deve conseguir carregar 300 pessoas, isso naquele esquema apertado de coletivo, né? O Grand Arctic 300 foi desenvolvido para operar no Rio de Janeiro, mas a montadora já está vendendo o seu chassi para que outras empresas possam montar suas estruturas sobre ele.